Amor em Foco Ele vai procurar por você hoje? Vamos descobrir? Respira fundo, se concentra Você está no Clarividência Online Será que vai procurar por você hoje? Respira fundo, meu amigo e minha amiga Já decreto nos comentários Eu recebo as graças de Deus em minha vida Receba hoje e sempre Eu recebo as graças de Deus em minha vida Decreto porque a palavra tem poder E ele vai procurar por você hoje Nossa, a gente tem aqui a carta da força Tá? De alguma forma que pede pra você não procurar, tá? Essa mensagem é pra alguém, tenho certeza Porque ele vai te procurar Agora para de ficar se prendendo ao passado Se o passado foi bom É porque você se permitiu viver um presente Então vamos fazer agora um novo presente Pra ter, construir novas, boas Nostalgias, né? Novos bons pensamentos aí Novos bons passados, né? Pra você sempre relembrar Então o importante é o hoje, tá? E se prepara Porque vai ter convite Sim, vai te procurar E logo mais vocês também vão sair juntos, tá? Tem essa energia aqui na mesa Então calma Às vezes você é muito de fazer, né? Você chama a responsabilidade pra si Tá certa Mas nesse caso aqui Pede pra você dar uma respirada Vai cuidar de você Já que vai haver procura Arruma a casa A casa do que eu digo É o nosso eu interior, tá? Decreta Joga pro universo Eu decreto que o mal caia por terra Eu decreto que o mal caia por terra Eu preciso mutirar de você Tchau E aí E aí